Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um Primeiras Impressões, esse é o Go Titans, mais um RPG de heróis aí bem bacana e resolvi trazer aí pra vocês. E como já é de costume aqui do canal, sempre traga aquele Primeiras Impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais por dentro de como funciona esse game aqui. Então vamos lá, primeiramente as três informações básicas, você vai ter que precisar pelo menos de 605 MB de espaço livre no seu celular, esse é o tamanho total do game, vai precisar sim de conexão com a internet e você também vai precisar de um Android 2.3 ou superior, então roda praticamente qualquer Android né, porque Android 2.3 acho que ninguém nem tem mais né, só do 4 em diante. Bom, vamos lá, primeiramente como eu falei é um RPG de heróis, eu achei cara ele muito bonito, muito bem feito, o joguinho tá gostoso de se jogar cara, então eu resolvi trazer aí pra vocês aí. Bom, vou mostrar aqui alguns heróis, só pra vocês verem aqui como tava bonitinho ó, bem bacana né? Essa Shura, olha lá ó, ele tem um pouco assim, um estilo, uma mistura de sci-fi assim, tem um pouquinho de sci-fi nele assim, alguns heróis moderninhos sabe, meio vovô, que é bem legal. Olha lá ó, eu pelo menos eu curti bastante cara, achei legal. Os heróis, eles são divididos em melee e ranged, deixa eu mostrar aqui, não, é melhor eu ir aqui nos heróis que eu mostro melhor. Melee e ranged, isso mesmo é, são divididos só nessa categoria. Cara, deixa eu mostrar, deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Aqui, pronto. Aqui vai ter todo o esquema normal assim, que você já vê em outros jogos né, vai ter seus equipamentos, você vai poder dar level up, você vai poder dar involve, é, pra tá melhorando, você vai poder upar a estrela dele, é, vai ter skills, e tem outras coisas aqui que eu ainda não desbloqueei né, esse relíquia, esse titanic relíquia, e ele tem um sistema de elementos cara, cara, eu gosto muito desse sistema de elementos, eu acho bacana ó, ele tá fire, wind e water. É, no sistema de elementos você ganha 10% a mais de damage, é, do elemento que você é mais forte, né no caso ó, o fire é forte contra o wind, o wind é forte contra o water, o water contra o fire. Então, bem bacana isso aí cara. É, vai ter suas skills aqui ó, passivas, skill ativa, é, lá na jogabilidade eu mostro pra vocês como é que funciona a skill. Mostrar aqui os heróis que eu tenho. No começo do jogo, você vai escolher entre masculino, feminino e unknall. Como eu não escolhi nenhum dos outros, eu não sei se você ganha um herói diferente, mas no masculino, eu ganhei esse herói aqui, ele foi o meu herói principal. É, ele vem com duas skills, então ele é um diferente dos outros heróis, eu não sei se os outros heróis mais pra frente, desbloqueia uma segunda skill, mas ele tem duas skills, você clica lá no botão da skill dele e ele aparece duas. É, a visão dele da, da batalha em si, parece quando o Magic Rush, ele tem alguns sistemas aqui legais também de, opa, esqueci de mostrar aqui. Ahn, Destiny aqui ó, eu achei bacana isso aqui, que ele já te mostra uns heróis aqui que você tem uma sinergia e tem uns ganhos de atributos aqui ó, por exemplo, eu colocando esses três heróis juntos aqui ó, God Friends, esse grupo aqui ó, vai ter mais 8% de ataque, então bem bacana isso aqui cara. Deixa eu voltar aqui, o jogo já te mostra nossa energia, o jogo tá bem completo galera, tem já de tudo aqui ó, tem Gilda, é, porque assim ó, eu não desbloqueei tudo, é claro, eu tô no comecinho do jogo, mas já deu pra mim ver a maioria das coisas que tem aqui. Ó, a sua vila cara, é um dragão ó, eu tô nas costas de um dragão ó, deixa eu mostrar aqui ó, pra vocês, ó lá, bacana né? Então, ó, tem outros modos aqui ó, muitos, muitos modos de jogo, então coisa pra você fazer aqui é o que não vai faltar, e pra mexer no seu herói, você vê que tem muita coisa pra você poder tá mexendo lá no herói. É, vai ter um sisteminha de Summon né, pra você tá Summonando o herói, já vou lá galera, mostrar a jogabilidade, só um pouquinho, vou mostrar aqui antes né, esse aqui é o Summon com ouro, esse Summon aqui cara, eu acho que ele é especial, eu tô com uma geminha ali, acho que eu vou usar aqui pra ver, é, Today Shard aqui ó, ganha uns pedaços desse aqui, Titan Highlight, eu vou usar aqui, vamos ver aqui, no que dá. Ó lá, eu ganhei mais umas orbs ali ó, e ganhei uns pedaços do herói ali ó, os Shards são os pedaços do herói né, que você vai coletando, juntando pra poder Summonar ele, deixa eu ver se tem alguns lá, ó, eu já tenho alguns pedaços de alguns ali ó, 5 de 50, 3 de 100, então ó, dependendo da estrela do herói, mais Shards ele vai precisar, deixa eu voltar aqui, e, bom, ah, aqui além do grupo de 5 heróis, você vai ter seus guardiões ó, então são 4 guardiões ao total, é, eu não posso ver os outros porque não desbloqueei ainda ó, mas parece ser bem legais ó, que eu tô usando essa daqui por enquanto, aí tem o status dela, você pode upar as skills dela aqui ó, e desbloquear mais skills, e ela é invocada na batalha, como se fosse uma skill, um herói a mais, então bem bacana. É, eu vou lá pra batalha, pra mostrar pra vocês como é que funciona a jogabilidade. A jogabilidade é bem simples, cara, como você já viu em outros jogos aí, é, vai ter os seus 5 heróis, você vai poder soltar a skill quando ela carregar, e vai ter o seu, o seu guardião lá, que você vai poder invocar. Aqui já tem o sistema de varrer a fase ó, quando você já completou ela com 3 estrelas, deixa eu mostrar aqui. Ó, você pode dar um raid nela, isso aqui é bem bacana, adianta bastante o seu lado quando você quer upar o herói e tal, e coletar os recursos pra poder tá upando ele, esses drops aqui ó, por exemplo, é, pra poder tá melhorando o seu herói, então adianta bastante o lado, pra você não ficar repetindo a fase, você dá aquele raid, que seria um varrer, né. É, vamos lá, pegar uma fase aqui que eu não passei ainda. Ó, o grupinho de 5 heróis, como eu falei né, no caso eu só tenho 5 ainda né, e o seu guardião né, você pode tá mudando antes de ir pra batalha, vamos lá. Cara, eu achei esse jogo muito bem feito cara, se a galera, se tiver uma boa dinha, se a galera gostar, eu trago até mais vídeos mostrando os outros modos de jogo. É, vai ter, você pode deixar no alto né, tem um speed up aqui pra deixar a batalha um pouquinho mais rápida, e como eu falei ó, tá carregando a skill lá ó, olha pra isso cara, o mapa, o cara muito, muito bonito cara, muito bem feito. Os heróis ó, tudo, vocês veem que é um gráfico, um cartonejo ali, muito, muito bonito. Ó, esse aqui quando ele, quando ele luta ó, ele vira um touro ali ó, bacana ó. Ele muda a forma dele. Beleza? Ó, deixa eu soltar dela ó, vocês tão vendo que só tem um skill né. Ó, o meu herói principal aqui ó, ele tem duas skills ó, deixa ele abrir que eu vou mostrar pra vocês ó. Aqui ó, duas skills, viram? Então, deixa eu soltar a skill dele que é em área. Ih, ó, opa, não deu tempo a invocar o... o... meu guardião. Beleza, eu vou pegar outra fase ali pra ver se eu consigo invocar o guardião. Ah, ela tá, ela ainda tá me mostrando algumas coisas ali do tutorial ó, nem sei o que é isso cara. Ah, ô, que beleza. Beleza, deixa eu pegar mais uma fase ali. Ganhei alguma coisa do dragão ali. Bom, vamos lá. Essa aqui tem boys. Quando tem boys dá pra mim usar até o final. É, no começo, claro, é sempre mais fácil né, não tem o que falar né, jogo... De começo é sempre tranquilo né, pra você tá se familiarizando ainda com o game né. Então é bem, bem facinho aí. Vou dar uma acelerada aqui pra não prolongar tanto o vídeo. Ó, ele tem duas skills. Eu não sei se os outros liberam duas skills, seria bacana se todos liberassem duas skills. Ó, esse é o boys né. Parece aqueles bonequinhos do Mega Man. Aqui ó, vou poder invocar o meu guardião, ó lá ó, o Fênix. Muito louco né. E as skills em si ó, vocês tão vendo que tá muito bonito cara. O jogo tá realmente muito, muito perfeito. A arena cara, a arena é bem parecida com a do Magic Revenge também, é... Vai ter aquela batalha automática, o que mais vale é a sua estratégia né. É... Vou pegar aqui uma batalha da arena. O que mais vale é a sua estratégia e tal, a formação de time, é isso que realmente vai fazer diferença aqui. É... Deixa eu ver alguém que eu possa lutar né. Eu tô com 3.600. Então ó, vai ter o seu poder ó, o BP aqui né. O poder de batalha seu. O rank do cara que você vai enfrentar. E você pode tá clicando nele pra dar um preview ali nos heróis dele, pra ver como é que tá o time dele né. Ver se dá pra você realmente encarar né. É... Nossa cara, os caras com... Eu tô com 36 mil. É, eu vou dar pra ir nesse daqui ó. 31 mil. É... Na batalha você não pode usar o guardião né. Então o que vale mais só... Aqui é tudo automático na batalha. Então é só sua estratégia mesmo assim. Com a formação de time né. Igual no Magic Rush né. Magic Rush é... A estratégia de formação de time lá é muito grande cara. Porque a variedade de heróis e a variedade de times que você pode fazer. É enorme. Então parece que eu vou ganhar bem tranquilo aqui ó. Ganhar não, já ganhei. Olha, congelou. Beleza. Tem uma batalha. Você pode ver ó. Tem sempre o MVP da batalha né. O era que mais bateu né. Você pode clicar aqui no beta log. Tá vendo os status da batalha. O seu e do inimigo. Deixa eu sair ele aqui. Beleza. Subi de rank. E bom galera. Basicamente é isso aí. Espero que eu tenha passado o máximo de informação possível do game aí pra vocês. Não desbloqueei tudo mas... Eu vou jogar ele mais um pouquinho aqui. Dependendo da audiência do vídeo. Se a galera curtir. Posso trazer até mais vídeos desse jogo cara. Que eu realmente gostei dele. Achei ele bem bacana. E espero que vocês também tenham gostado galera. Lembrando que eu vou estar deixando o link desse jogo na descrição do vídeo. E se você gostou não esquece de deixar aquele gostei. Pra dar uma força no canal. Se não é inscrito no canal inscreva-se. Muito obrigado a todos. E valeu.